Esse ano de 2017 foi o ano das Lotex, então é o início de um processo muito grande, então a gente está super animado e eu acho que isso deu uma energia muito legal para a Fenaló, então quem vem na Fenaló há alguns anos vê que esse ano teve um super espaço interessante de inovação, muitos produtos legais, muito conteúdo interessante, então é muito entusiasmante estar na Fenaló de 2017. A palestra foi excelente, foi uma oportunidade muito bacana esse espaço da Thomson, falar num ambiente mais intimista, pessoas super interessadas, a gente teve um diálogo muito bacana e eu recebi um desafio muito grande que era falar sobre os desafios do advogado em 2037, então uma missão no mínimo ousada, mas também muito entusiasmante. Espero que daqui a 20 anos a gente olhe esse vídeo, o vídeo da palestra, e veja se fez sentido ou não tudo aquilo que a gente falou.